E aí galera do Kawaii, é o lugar que eu estou aqui que top, passa até trem aqui ó, embaixo de uma ponte, que deve ser o canal Vá de Drone, imagina, aquelas peorretas, olha, se não sei que vai passar trem aqui, tem o Tom, maluco, vamos descer modo louco, tem alguém vindo lá, tinha uma placa que era proibida andar aqui no trilho, mas alguém chegou ali, não sei porquê, ah não, ali ó, não, é pra colocar lixo, tinha uma outra placa, imagina dar uma bandidona aqui, deixa eu pegar um drone aí, se mandar pra lá uma bala, bagulha top né, E aí galera, aqui é o Teutônio, E aí E aí Tchau.